Fala pessoal, eu fui o Zoic na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje aqui continuando com o game The Sun, dessa vez na versão beta. Quero agradecer até um cara aí que comentou no vídeo, o OneGamer, que falou que o game tava lá na Play Store e eu fui ver e tava na versão beta. Outra versão que eu fiz tava na pré-alpha e essa aqui já tem mais coisas aí liberada pra gente poder jogar. Quem não conferiu o primeiro vídeo, confere aí, o primeiro vídeo que eu fiz do game The Sun e vamos nessa então aqui continuando. Tem essa placa aqui se a gente quer ir pra Wasteland. Bora nessa então? Let's go to the Wasteland. Vamos ver o que o game tem de novo aqui trazendo pra gente. Aí, beleza. Game salvo, o que que a gente tem aqui agora? Tem um laser aqui, eu tô achando que dá merda se vir aqui, hein. Vamos ver. Muda nada se eu tirar isso aqui? Mano, algo me disse que eu vou morrer se eu vir aqui. Não, eu não sei por que que eu fiz isso, mas tá, né. Realmente não sei por que eu fiz isso. Será que dá pra mim recuperar a vida agora? Como que eu recupero? Acho que com água. Ah, lembrando também, né, que o game ele tá... Ele tá em inglês aqui, nessa versão beta. No anterior ele tava em russo, então tava meio difícil pra gente entender. No inglês já facilita um pouco mais. Vou dar uma verificada o que que tem aqui. Opa. O que que seria isto? Mais munição. Ó, pega. Aí, beleza. Mais munição pra... Pra cá. Mano, como que eu desbo... Como que eu destravo isso aqui? Tem mais um negócio aqui de... De laser. Não faço ideia como que eu vou fazer pra tirar aquele laser dali. Mas beleza. Beleza. Pegar aqui... Bebida energética. Mais uma, cá. Eu fico com as duas, a cara aí? Ah, eu fico. E um negócio de vida. Vamos dar uma olhada o que mais tem pra cá. Mais munição. Agora tem bastante munição. Mais vida. E mais munição. Crate. Mais munição também. Beleza. Tem bastante munição. Mas cadê... Cadê um inimigo aqui? O que seria isso? Olha! Temos um... Colete. Equipadão aqui com colete. Pesadão. Vamos ver o que tem mais pra cá. Aqui nada, aqui nada. O que é isso, mano? O que atirou na gente? Nossa! Tem um cara lá longe. Como que se passa dele? O que é isso, mano? Olha só. Tem um... Bicho estranho aqui já, hein? Sumiu, maluco. E agora? Como que se passa daqui? Só dá as caras... Olha, tem outro. Cadê os bichos, mano? Nossa, tomei dano pra caraca agora. Tá, vou morrer. Usar um... Não, não era pra equipar. É pra usar. Caraca! Aí! Que bicho é esse, mano? Cachorro do deserto. Nossa! Que nojo! Pegar... Salsichinhas dele. É... Ficou meio estranho, né? Salsicha de um cachorro. O que que seria? Como que eu atiro naquilo? É uma máquina. Não é um cara. Nossa! Destruí na cagada. Tem mais alguém atirando. Cadê? Ah, no outro lado. Será que eu posso chegar aqui perto? Opa! Radiação. Aí! Consegui. Não, 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 não. Volta. Aí. Boa! Mano, tem mais um. Parece que não está resolvendo. Tchau, que difícil mexer nesse binóculo. Quase morrendo de novo. Vou usar esse último aqui. Vou usar esse último aqui. Tem dois. Nossa, é ruim pra caramba. Perigo. 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 Minas. Não, tranquilo Tem outra máquina ali já Robô do caramba, morre? Explode? Morre não, né? Tem um computador aqui, vamos ver se o que é isso aqui Ah, tá, é pra salvar o game Tem vários bichos agora, radioativos Aqueles mutantes Bom pessoal, é isso que eu queria mostrar pra vocês do Game The Sun Na versão beta aí Já colocaram algumas coisas a mais, né? Como inimigos Uma fase aí, robôs e tal Vamos ver qual que vai ser o objetivo desse jogo, né? Por enquanto tá bem Tá bem simples ainda Não tem nada por trás Nenhuma história, nem nada Eles tão só testando as mecânicas ainda, né? Então a gente tem que levar em consideração Que esse game tá sendo desenvolvido só por duas pessoas Mas tá... tá legal Vamos ver o que eles vão fazer mais pra frente aí Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu gostei pra ajudar no canal Se inscreve no canal se você é novo aí Se você não viu nenhum outros vídeos aí E espero que vocês tenham gostado E vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau